Olá pessoal do canal, espero que estejam todos bem nesse momento em que estamos enfrentando uma grande pandemia está afetando todo mundo. Estamos tendo que reconsiderar nossas vidas, aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer, o que realmente importa, né? Nesse momento em que, por que não falar a verdade? Cada um está tendo que entrar para dentro de si e se deparar com a nossa finitude. No dia de amanhã a gente pode não estar aqui. O que adiantou? Tudo que a gente fez lá para trás, tudo que a gente acumulou, todas as amizades que a gente fez, todo o amor que a gente deu, todas as coisas boas que a gente fez, isso aí conta. Mas o que a gente acumulou? Hoje eu estava pensando quanta coisa que eu tenho aqui nessa casa, se eu desaparecer amanhã vou dar um trabalhão para alguém arrumar isso, né? Bom gente, eu queria falar para vocês como que eu tenho passado o meu tempo. Eu estou aqui sozinho na roça e eu tenho procurado me ocupar. Na verdade eu não tenho procurado me ocupar porque eu sempre me ocupo, eu sempre estou fazendo alguma coisa, mexendo na horta, dançando, fazendo comida, limpando a casa, né? Porque agora eu estou sozinho lavando roupa, indo lá conversar com a vizinhança, buscar verdura, buscar hortaliça, buscar esterco para a minha horta e aí o tempo vai passando. Mas eu entendo que para muitas pessoas não está sendo fácil, né? Porque vocês estão tendo que ficar confinados aí dentro de uma casa, um apartamento, convivendo com pessoas que vocês não estão acostumados às vezes e aí não é fácil, né? Por isso mesmo é que eu bolei esse vídeo para, com depoimentos do pessoal inscrito no canal, vocês poderem tirar algum proveito. E eu quero começar com um vídeo que eu achei muito legal, da Simone de Caçapava. É um depoimento singelo, mas vindo do fundo do coração. Quando eu terminei, gente, eu estava chorando, porque é lindo. É lindo ver uma pessoa sem filtro, falando do coração e compartilhando aquilo que ela tem de melhor. Simone, obrigado por você ter mandado esse depoimento. Foi um dos mais lindos, por isso que eu vou botar em primeiro, tá? Com vocês, Simone. Então, eu também... meu nome é Simone, eu sou aqui de Caçapava e eu quis gravar esse vídeo também para ver se eu posso ajudar em alguma coisa que a gente está tentando fazer. Se cada um fizer um pouquinho, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, não é otimismo só, como diz, né? É fé, fé, a gente tem fé. Fé em Deus, fé que isso tudo vai passar, como já passamos por muitas, né? E vai ser mais um que nós vamos vencer. A lei é assim, que nem meu esposo, ele trabalha num posto de combustível, tem que ir todos os dias, não tem como parar. Minha filha trabalha no supermercado, ela também tem que ir todos os dias, tem contato com vários tipos de pessoas, pessoas que estão bem, pessoas que estão gripadas, estão tomando o máximo de cuidado, quando chegam em casa também, tiram a roupa imediatamente, já colocam para lavar, todo dia está lavando a roupinha, chega, já vai tomar banho. Meu sogro, também tem o meu sogro, que é pessoa de idade, já também, minha sogra. Estão lá quietinho, que eles são andejo, eles não podem ir no ônibus, já querem subir no ônibus para ir para a cidade, que ele mora lá perto de São Luís do Pareitinga, também, tá, sabe? Eles andam lá para o quintal, fazem o serviço deles, eles não são tão de idade assim, né? Tem a idade, mas não aparenta, mas são super ativos, então, para eles está sendo uma tortura ficar em casa, mas eles sabem que é necessário. E aproveitar esse tempo também para poder, o senhor falou, né, falaram aí nos vídeos, para poder aqui aproveitar, fazer limpeza, ver o que presta, o que não presta em casa, esse é o momento, é o momento da faxina. O tempo que a gente não teve para a nossa casa, agora nós estamos tendo, né? E eu já comecei também. E também o quintal. O quintal, geralmente, a gente não tem tempo. A gente sai de manhã cedo, volta à noite, pode-se dizer, e não tem tempo para ir lá, capinar, que nem o fundo do meu quintal estava cheio de mato. Mas, como diz, todo mundo trabalha, a gente não tem tempo, e aí nós pegamos, eu e meu esposo pegamos para limpar o quintal. E no quintal sempre tem uma tampinha, sempre tem um plastiquinho que guarda água. A vasilha dos bichinhos, sabe, Dan, no caso da galinha, eu tenho um casal, é o Zé e a Maria. A vasilha do Zé eu fui lá ver, não está muito legal, eu lá ver a vasilha do Zé, lá ver a vasilha da Maria. Então, a vasilha dos gatos, que eu tenho 15 gatinhos, né? A gente tem que cuidar dos bichinhos. Tem uma Fiona, uma cachorrinha. Dizem que não pega nos animais, né? Mas, como eles são um ser vivo, tem que cuidar também, né? Também faz parte da família. E manter o quintal limpo, as vasilhas que tem que estar com água tampadinha, né? Pôr a água sanitária, para não ter perigo de eles botarem o ovinho lá, porque a dengue também está, né? Fazendo vítimas aí, né? Mas o foco agora é o Corona. E vamos fazer o que dá, né? Cada um fazer a sua parte, orar, né? Como diz a dona Alexandrina, os grandes aí, a gente fala os grandes, que eu falo na posição, porque ninguém é maior que Deus, né? Na posição social, melhor. Eles podem pagar um médico, que até hoje o médico estão querendo também se cuidar, na verdade. Então, nem sempre eles vão estar à disposição. Porque, como diz a dona Alexandrina mais uma vez, quando eu era criança, eu sempre ouvi que vai chegar um dia que a gente vai ter o dinheiro e não vamos ter o que comer, certo? Não vai ter como comprar. E eu espero que esse dia jamais chegue. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã vai ser o filho dos nossos filhos, vai ser nossos netos, então, nossos bisnetos, né? E a gente pretende, o que a gente quer é o melhor para eles. É claro que eles não vão passar, não vão estar numa situação. Vai ter coisas novas, vai acontecer coisas novas, doenças novas virão, porque eu entendo, assim, que cada dia, um vai, é revolução, né? Vai se revolucionando. Assim como o medicamento, vai nascendo medicamentos novos, doenças novas vão saindo também. Então, mas a gente tem que correr para se fortalecer na saúde, né? Para que a doença não pegue a gente. Então, que tenha um mundo novo, uma situação melhor para os nossos filhos, nossos netos, né? Que nem eu, no meio dessa pandemia, dessas... meu coraçãozinho está apertado, porque eu tenho uma filha em Porto Alegre, que é a Joyce, minha filha Joyce. se ela está em Porto Alegre, vai fazer agora em dezembro, vai fazer dois anos que ela está lá. E ela está grávida, está prestes a ganhar neném agora, até dia 14 de abril, ela... o meu netinho nasce, o nome dele é Murilo também. Eu gostei muito de saber que o nome dele é Murilo, porque vai ser Murilo, né? Porque a Alexandrina também tem um netinho Murilo, e eu estou orgulhosa de também ter um neto Murilo. Mas não foi nem eu que falei nada à minha filha. Quando ela falou para mim que o nome era Murilo, eu fiquei muito feliz. E eu quero que ele nasça, que ele nasça numa situação boa, que ele esteja protegido de tudo isso, não só ele, como todas as crianças que estão nascendo, né? E é isso. Não tenho mais o que falar, né? E só peço a Deus que cuide de nós. E não sei... da vida de cada um, né? Qual a religião, né? Mas eu acredito que Deus é um só. E que é Ele que está na frente. E então vamos pedir para Ele, para que cuide de nós. Tá bom, Sr. Chico? Um abraço. E Deus abençoe o Senhor por essa oportunidade. Ô Simone, muito obrigado pelo seu depoimento, viu? E que o seu netinho Murilo venha trazer uma brisa de amor, que esse planeta está muito carente de amor, viu? Bom, agora vamos para o depoimento da Antônia de Gravataí. Uma pessoa muito positiva que trouxe uma mensagem muito gostosa de escutar. Antônia, parabéns pelo seu depoimento. Oi, Chico, Chiquinho, Chico Abelha. Aqui é a Antônia, do Rio Grande do Sul. Gosto muito de você, do seu canal. Amo a Alexandrina, gosto da Adriana, de todos vocês. A Penha, já estou inscrita no canal dela. Assisto e mostro para os meus aqui em casa. Bem, nesse momento difícil que a gente está passando, né? A mensagem que eu quero mandar é o seguinte, que as pessoas têm que manter a cabeça erguida, pensamento firme, ter força, né? Fazer tudo o que está sendo dito pelas autoridades, pela mídia, pelos médicos, pessoal da saúde, né? Um passando para o outro força e a função de ficar em casa, né? Aqui eu vejo que tem pessoas idosas que não estão respeitando. Vejo que ouço que tem lugares que tem multa e coisa que é onde eu moro. Eu moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Vejo gente que não está respeitando. Mas, enfim, fico muito triste com isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu estou tentando cuidar da minha família, da minha casa, das pessoas que amo. E aqueles que eu amo, que eu vejo, não estão se cuidando tanto. Às vezes a gente fica triste, mas não pode fazer muita coisa. Mas, enfim, levo a minha vida com bom astral. Continuo fazendo as minhas coisas dentro de casa, né? A gente, quando quer, a gente arruma o que fazer, né? Para evitar o tédio. Eu canto, eu danço, eu brinco, eu faço comida, eu trabalho bastante, porque senão todo mundo diz que a gente vai ficar muito gordo depois que terminar tudo isso. Mas eu acho assim, que quando a gente faz as coisas bastante em casa, aquilo que a gente come, a gente gasta, né? Então, vamos lavar a mão, vamos cuidar os olhos, o nariz e a boca, né? Vamos manter a higiene, vamos ficar em casa, sair só para aquilo que é permitido, que é a farmácia, buscar medicamento, buscar alimento, e o restante é em casa. Difícil? É, mas se a gente botar a palavra difícil na frente de tudo, fica mais difícil ainda. Eu sou uma pessoa muito otimista, tenho fé, tenho Deus no meu coração e eu rezo por todas essas pessoas para que sigam as coisas direitinho, faço direitinho, rezo pelos nossos governantes, né? Para que as notícias sejam dadas com veracidade, porque hoje em dia a gente não sabe naquilo que pode acreditar ou que não pode acreditar, porque a gente sabe que tem muita coisa largada na mídia que não são verdades, né? 100%. Mas enfim, a gente não pode entrar numa neura coletiva. Tem que manter o bom astral, manter uma energia boa, uma vibração boa, né? E nós vamos superar tudo isso. Cabeça erguida, fé em Deus, né? E bola para frente. E eu sou uma pessoa que eu sou artesã, faço de cor, crochê, faço de tudo um pouquinho, né? Dona de casa, tenho gato, tenho galinha, então me interto com meus bichos, me interto com as minhas plantinhas, me interto com os vídeos, leio bastante, é uma coisa que a pessoa pode se ocupar, se ela não gosta, faça alguma coisa que goste para se ocupar, faça aquilo que há tempos gostaria de fazer e não teve tempo, porque botou a culpa que não teve tempo, agora nós temos tempo de fazer coisas que estão empilhadas dentro de casa, certo? Eu me lembrei hoje que eu tinha uns TNT guardadinho, tá? E o que que eu tô fazendo? Tô aqui, ó. Aí, ó, me inspirei e tô fazendo uma máscara, né? Fazem 15 dias que eu não faço compras para a minha casa, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala fazer rancho, então amanhã eu sou obrigada a sair, a fazer compras, e tá aqui, ó, a minha proteção, porque máscara aqui é luxo, não tem para vender, não tem lugar nenhum para vender, tá? Até porque eu não vou sair procurando, né? Porque como não é para sair de casa, eu também não vou sair. Então, tive essa ideia, tô fazendo, já iniciei mais, ó, porque eu tenho TNT colorido, tô aqui na mesa agora fazendo, tá? Essa daqui tá um projeto, tem mais outra, e assim vou fazer, para quem quiser, eu consigo, vou fazer a mais, para dar algumas, e é isso aí, bola para frente, cabeça erguida, e vamos vibrar pelo bem, vamos ter pensamentos bons, sem entrar em zona de tristeza, de depressão, de angústia, de aborrecimento, e de ansiedade, porque as pessoas ficam ansiosas, porque não pode sair de casa. Eu sei porque aqui em casa, eu tô lidando com esse tipo de coisa, e às vezes é difícil, a gente tenta contornar, eu sou mãe, tento contornar filho, tento contornar marido, mas ninguém é criança, né? Tem que aprender, tem que se conscientizar, certo? Meu abraço de cabelha, abraço para todos, que assistem o canal, e gostam assim como eu, já mandei algumas mensagenzinhas, às vezes sai no nome do meu esposo, mas eu sempre coloco, que é a Antônia do Rio Grande do Sul, aqui de Gravataí, um grande beijo, um abraço, e nós vamos vencer, fé em Deus, se Deus está no comando, mas aqui, nós temos que ter mentalidade, discernimento, e força de vontade para fazer a nossa parte, certo? Beijão! Ô Antônia, muito obrigado pela sua mensagem positiva, nós vamos vencer sim, beijo daqui de São Paulo. Bom gente, agora, eu vou apresentar para você, quer dizer, agora na sequência, alguém que as pessoas confundem, pensam que, nós somos a mesma pessoa, adivinha quem é? Chico Museu, lá do Piauí. Com vocês, o meu sósia, o meu parceiro, Chico Museu. Olá, Chico! Chico Abele, olha só, que é o Chico Museu, olha só, sou inscrito no seu canal, já faz alguns anos, obrigado pela parceria, e aí, qual é a ideia? Você está com esse projeto de colher vídeo, de inscrito, de criador de conteúdo, para saber como estamos lidando com a pandemia, pandemia esta, que aflinge o mundo, mas, com certeza, muito em breve, vamos sair dessa, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, vamos deixar essa ventania forte passar, e assim, muito em breve, voltaremos com as nossas atividades. Portanto, aqui no estado do Piauí, foi decretado, que a gente vai ficar 30 dias em casa, em quarentena, e aí a gente tem que aproveitar também esse momento de situação tão delicada, de fazer uma reflexão sobre a vida, e dizer, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, e como diz o ditado, o vírus não circula, quem circula somos nós, por esta razão, é que devemos ficar cada vez mais em casa, até ser resolvido, e eu espero que muito em breve, seja solucionado esse problema, que nos aflige, e dizer, muito obrigado, por participar aqui do seu quadro, do seu programa, tá certo? Um abraço para os seus inscritos, que tem inscrito daí, dos Fica Abelha, que é inscrito aqui na TV Cultural Chico Museu, e assim vice-versa, essa parceria tem dado certo, e quando quiser conhecer o Piauí e Esperantina, estamos aqui de portas abertas, tá certo? Um abraço, força, paciência, que nós vamos sair dessa, tá certo? Fique em casa, leia um livro, faça vídeo, faça foto, veja um programa, veja um curso, através da internet, enfim, estamos juntos, um abraço para todos, meu caro amigo Chico Abelha, e sua esposa, para a Alexandrina também, um abraço, acompanhe ela também, a Penha, você abriu o canal para ela, também acompanhe, enfim, acompanhe o Dezena de Canais, tá certo? Muito obrigado mesmo, estamos juntos, firme e forte. Ô Chico, obrigado pelo convite, viu? Passada essa pandemia, quem sabe a gente pode pensar, e a Recíproca é verdadeira, você querendo vir para São Paulo, também tem lugar aqui, a gente vai andar por aí, fazer uns vídeos juntos, legal? Bom, gente, agora vou deixar vocês com a Jerusa, que também fez um depoimento singelo, vindo do coração, e foi direto ao ponto. Com vocês, Jerusa. Olá, eu me chamo Jerusa, sou uma fã muito, muito assídua, de todos os vídeos do Chico Abelha, da Alexandrina, gosto muito daquela senhora do sabão de cinza, que mora lá, naquele lugar, eu esqueci o nome dela agora, mas eu lembro muito bem da Maria, que ajuda ela a fazer o sabão de cinza, gosto muito dos vídeos da Alexandrina, do Valdomiro, e todos os vídeos que o Chico Abelha faz, eu gosto muito, aqui em casa a gente assiste direto, e nesses dias, então, de pandemia, que nós estamos dentro de casa, é quase que... todo o tempo, que a gente pode, que a gente tem, a gente senta ali, ou assiste pelo celular, ou pela televisão, e preenche o nosso tempo, e tem sido muito bom. E o que eu venho falar para vocês nesses dias, de pandemia, que tem afetado muitas pessoas, e tem deixado algumas pessoas nervosas, ansiosas, com o que fazer, a receita que eu dou é, viver um dia de cada vez. Eu vivo um dia de cada vez. Então, lá em Mateus 6, tem uma palavra, eu digo que a Bíblia é um manual, é uma bússola, um manual para nossas vidas. E lá em Mateus 6, deixa eu colocar meus óculos aqui, para poder ler melhor. Lá em Mateus 6, 34, nos diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, basta cada dia o seu mal. Então, eu vou viver o dia de hoje. Hoje, o que eu tenho para fazer? Ficar em casa? Ficar quietinha? Esperar essa pandemia passar? Ótimo. Então, eu vou ficar em casa. O que eu posso fazer? Vou arrumar um armário. Vou tirar aquelas roupas todas que eu não uso há muito tempo e dar uma olhada, avaliar se eu posso doar, se eu posso jogar fora, se está muito ruim, se está muito bom, porque eu também não vou dar qualquer coisa. Vamos fazer uma autoavaliação e ver. Vamos limpar aquele canto da casa que a gente nunca tem tempo para limpar. Vamos reorganizar a nossa vida. De que forma? Cada dia, fazendo um pouquinho. Então, hoje eu arrumo um armário. Amanhã eu pego uma costura que eu, muito tempo, estava lá guardada num canto para fazer aquela costura. Então, eu vou lá e faço aquela costura. Porque eu estou sozinha em casa, eu e meu esposo. Nós não temos crianças aqui. Os meus netos não estão podendo vir aqui. Eu não estou podendo ir até eles. Então, eu vou fazendo um pouquinho de cada vez. Amo cozinhar, adoro cozinhar, adoro ir para o fogão. Eu tenho um fogão de lenha que fica ali e eu gosto muito, sabe, de cozinhar, de fazer, inventar coisas. Eu gosto de criar receitas. E quando eu assisto os vídeos da Alexandrina, então, meu Deus, aquelas coisas que ela faz, logo depois, um tempo depois, eu estou ali fazendo, tentando fazer igual. Ela fez um dia desses um vídeo sobre um recheio com broto de bambu. Nossa, eu fiquei... Eu cheguei a sentir o gosto na boca. Eu quero fazer também essa receita para fazer esse pastel de broto de bambu que fica igual palmito. Então, gente, a gente tem que tentar viver esses dias de forma que sejam agradáveis para a gente. que não venha trazer aquela... Ah, meu Deus, e agora aquela ansiedade. A gente tem que viver um dia de cada vez. E graças a Deus que nós temos isso aqui, para nos ajudar, para alimentar, para a gente se alimentar. E também a comidinha gostosa para a gente poder comer. e os vídeos do Chico Abelha, que tem sido uma bênção para nós. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês, para vocês fazerem agora nesses dias de pandemia. Viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um grande beijo, um grande abraço. Meu, de Jerusa e Mozar. Tá bom? Fiquem com Deus. Ô, Jerusa, muito obrigado pelo seu depoimento. Viu? Gostei da dica. Vamos viver o momento presente. Uma coisa de cada vez. O que nós temos para hoje? Ficar dentro de casa. Então vamos encontrar soluções para viver bem dentro de casa com as pessoas que a gente está convivendo. Valeu, Jerusa. Bom, gente, agora eu vou deixar vocês com a Bisa, que de uma certa forma o canal dela é um pouco o nosso filho, né, Adriana? Né, amor? A Bisa começou um canal e ela pediu para dar uma força e agora ela está aí fazendo um maior sucesso. Ô, Bisa, obrigado pelo seu depoimento. Obrigado pelo canto do levouro no fim. Olá, meu povo. Povo do canal do Chico Abelha, né? Somos todos nós. Um canal que eu admiro, respeito muito. O Chico, né? Adriana, Alexandrino, Valdomiro e todos os outros personagens, né, que aparecem. Esse canal me fez, né, sair de uma grande depressão que eu vivia, né, muito triste. Graças a Deus, né, assisti muito e até me incentivou, né, bastante. E eu vivia em quarentena, né? É por isso que eu não estranho tanto, né, dizer quarentena. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu saí daquele mesmice, né? E hoje estou porque precisa, né? Precisamos ficar em casa. Não podemos sair, né, de maneira nenhuma, né? Ter todo um cuidado, né, para preservar a minha saúde, né, e a saúde de quem a gente ama também. Então, eu fiz esse vídeo, né, para mostrar aí, né, para o Chico que a minha quarentena está sendo assim. É, trabalhando, né, fazendo minhas coisas aqui dentro de casa e também orando, louvando a Deus, que eu gosto muito, e fazendo exercício, né? Eu sempre tenho mostrado, né, fazendo exercício aí da cadeira, fazendo exercício, né, movimentando o corpo, porque a gente não pode parar, não pode ir para a rua, fazer caminhada, mas pode se exercitar dentro de casa. Um beijo, Chico, fique com Deus. Deus abençoe. Eu vou deixar um louvor para vocês, né, para a meditação. E esse louvor, ele fala que é assim, o 225 da Arca, Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômito valor, cheio do consolador, ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, com altíssimo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos ao redor, manifesta-lhes o amor, e terás um vencedor, ser valente, o evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil enterro mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômito valor, cheio do consolador, ser valente, ficou aí Chico, pra vocês espero que gostem, eu gostaria muito de cantar, esse louvor, não só esse, outros louvores, acompanhado com o som, do violão, da minha amiga Adriana, um beijo Dri, um beijo a todos, do canal do Chico Abelha, obrigado pelo depoimento, um beijo pra você também, pois é, eu queria, meio que encerrar esse vídeo, com a Adriana cantando, mas não deu, ela não conseguiu mandar música, mas a gente vai deixar, uma musiquinha com vocês aqui, antes do depoimento, do César, que vai ser o último, o Leonardo cantou uma música, eu não sei quanto o Luzano do Leonardo tem, ele parece que tem uns 3, 4 anos, mas ele cantou uma música tão gracinha gente, olha que delícia, é o Leonardo, filho da Sheila lá, que acompanha a gente na casa dos dropeiros, obrigado por você ter mandado ele cantando, viu Sheila, ficou ótimo, com vocês, Leonardo cantando, O empregado não saiu pro seu trabalho, porque sabia que o patrão, também não tava lá, Dona de casa não saiu pra comprar pão, porque sabia que o padeiro, também não tava lá, e o guarda não saiu para aprender, porque sabia que o ladrão, também não tava lá, e o ladrão não saiu para roubar, porque sabia que não tinha onde gastar, no dia em que a terra parou, Oh, 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 oh Porque sabia que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Porque sabia que o padre também não estava lá E o paciente não saiu pra se tratar Porque sabia que o doutor também não estava lá E o doutor não saiu para curar Porque sabia que não tinha mais doença pra gastar No dia em que a terra parou Oh, 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 no dia em que a terra parou Oh, 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 no dia em que a terra parou Oh, 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 no dia em que a terra parou Nessa noite eu sonhei como um sonhador Maluco que sonho, sonhei Oh, 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 oh Sobraram mais depoimentos e estão chegando todos os dias. E à medida que eu for tendo uma quantidade boa, eu vou passando para vocês, tá? Então, acreditemos que esse momento seja um momento de ensinamento, de crescimento, de reavaliação daquilo que nós escolhemos para ser na nossa vida, tá? Gente, muito obrigado. Com vocês, o César Onelas. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, inscritos no canal do Chico Abelha. Eu sou César Ornelas, eu sou professor de História e falo aqui da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Num momento como esse, em que todos estamos preocupados, tensos, aflitos, né? No contexto de uma pandemia, né? Que assola o mundo inteiro, em alguns lugares com mais intensidade, em outros lugares com menos intensidade. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma situação que gera muita incerteza e muita angústia, né? E num momento como esse, eu tenho um recadinho para todos vocês. Nós somos irmãos e irmãs. Nós somos membros da mesma família, da família humana, da família daqueles que habitam o planeta Terra. Nós todos estamos unidos por um laço indissolúvel, que é o laço da condição humana. O que nos une é a condição humana. A nossa diversidade étnica, a nossa diversidade cultural, religiosa, enfim, jamais suplantará a nossa irmandade, a nossa união com os seres humanos. Nós somos, habitamos o planeta Terra, a Terra é a nossa casa, a Terra é a nossa morada, né? E num momento como esse, em que as incertezas povoam o nosso cotidiano, eu tenho uma palavra do fundo do meu coração para todos vocês. Não percam nunca a esperança. vivam na certeza de que somos um, somos um, né? Somos vários, mas somos um. Somos todos interligados pelo que efetivamente nos torna humanos. A nossa capacidade de refletir, de pensar, de se colocar no lugar do outro, de ver que o abismo, ele não é um abismo necessariamente. O abismo pode ser uma oportunidade de ver o mundo de outra forma, né? O que parece, e não quero dizer que não seja uma situação grave, é claro que é grave, mas a situação grave tende a nos unir mais ainda. Nós buscaremos, sem dúvida nenhuma, conforto espiritual, pessoal, né? Entre nós mesmos, seres humanos, né? Somos irmãos, como eu disse. E por sermos todos irmãos, vamos atravessar essa, mais uma vez. Porque a história, ela está recheada de pandemias, de epidemias grandes e pequenas, ao longo dos milênios. Essa não foi a primeira e não será a última. Mas estamos aqui para fazer o nosso melhor, pelo nosso próximo e, sem dúvida, sem perder a esperança, jamais. Namastê. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.